Guerreira 10 mil de spoiler Vamos subjulgar também Esta intenção não vai continuar Belacor Coil Shadows Bom Harbinger Evasão Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-os do combate caso taticamente adequado Velocidade mais 5% Defesa corpo a corpo mais 5% Ou mais 5%, então 5% Aqui vamos colocar Treinamento de novo E Lâmina mortal aqui Uma lâmina mortal é especialmente letal Nas mãos deste mestre da morte, omicida e algoça Ataque corpo a corpo mais 3 Minha peça respondeu A Axlada respondeu A Axlada respondeu Este é o que eu quero Ative o infect Fnoss Brigado pelo Follow Seu bem-vindo K Pior aspirantes qui On Da pegar Troll aqui também Seria bom Trollzinho Isto aqui acho que eu posso melhorar eles de nivel esta é o nível da level 5 Mais um Mas eu vou substituir esse cara aqui, velho Pronto, igual Vou melhorar esse aqui pro level 2 também, igual eu fiz lá embaixo E... Esse aqui vai ser muito bom de fazer aqui agora, hein Aumentar a agenda gerada pelas construções do vassalo É, eu tenho que fazer guarnição, isso sim Não dá até pra melhorar o cara ali, mas eu ia ficar sem alma se eu fizesse isso Eu espero um pouquinho aí, velho Inclusive eu queria recrutar um herói aqui, assim que desce Pode ser Olha, tem feiticeiro desses carinhas Lembro que tinha senhor deserto também desses caras aqui Se eu não estou enganado, só não lembro como pegar, velho Mas, enfim Agora é pegar essas duasidades do Oxiótio Passar pro nosso vassalo Ficar com a cratera imp ali E voltar pra pegar a facção de Nurgle E voltar pra pegar a facção de Nurgle E voltar pra pegar aquelas quest lá de dois mil abates Eu não sei como é que vai fazer com o senhor me livre Então, vamos lá E voltar pra pegar a facção de Nurgle E voltar pra pegar a facção de Nurgle . 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 Vamos ver se ele é o brabo caçador mesmo. Ih, ele perdeu o troglodonte dele? Aí é foda, não vai ter nada pra bater aqui, só calango mano. Ah, vou lutar não. Perda de tempo. Eu poderia devastar pra pegar a alma, mas eu preciso me repor. Perda por mim. Pode passar isso pra ele. Senhor do Tormento. Senhor do Tormento. Esse mundo vai acabar. O fim dos tempos está chegando. Eu coroei o último escolhido eterno. Vida mais 8% e habilidade passiva Senhor do Tormento. Ele vai dar cura por segundo e recarga de poder. Conforme a liderança dos inimigos em volta estiverem debandando. Aqui. Esse daqui. Sussurros na escuridão. Sussurrador demônio. Mestre dos fantoches. Mas você pode me chamar de Deus. Força da arma mais 15%. Bônus quanto em contaria mais 10%. Habilidade passiva Sussurro da escuridão. Que vai dar liderança menos 6. E remover e... Imune a psicologia dos inimigos em volta. Esquilo acreditado. Deve ser colocado aqui. Preciso de dois cavaleiros do caos. Eu acho que resete isso aqui inclusive. Quanto maior nível mais barato vai se transformar. Entendi. Aquele que caça o invisível. Agora os segredos do destino do mundo caíram do esquecimento. Levando junto a alma do caçador ancião. Derrotou o oxyote. Atributo em vio de vanguarda. Experiente em campanhas. Aponte qualquer lugar no mapa. Esse indivíduo provavelmente convencerá a capaula de sua mão. Contou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcanço de movimento em campanha mais 10%. Desgaste menos 5% de baixo por qualquer tipo de desgaste. E atributo em vigor perfeito. O grande carvalho de Mordihai. Que isso. Com olhos malignos brilhando vermelho. O instrumento do senhor das sombras. Pisa através da multidão. Mandando corpos quebrados no ar. Com seus longos galhos. Resistentes. Sabujos de caçada sanguínea. Repulso de corne perante a queda dos escolhidos. Que foram vítimas dos covardes práticas arcanas. Ganham forma em sabujos de carne. Praticamente imunes a magia. As subjugadoras sibilantes. Carrogem do caos. Passos atribuadores. E o ronco pesado de uma carruagem. São os últimos sons. Que muitos ouvem antes do fim prematuro. As investigações foram frutíferas. Pelo visto. Os cremas azuis. Xizinti. Itaraxi. Xiratipi. São os responsáveis por tantas magias. Bem previstas que assolam diversos campos de guerra no território. Ainda melhor. Você encontrou uma pista sobre o paradeiro deles. Pois o caos surgiu de um povoado próximo. Se você agir rapidamente. Talvez seja possível capturar a região. Antes dos escribas azuis. Terem a oportunidade de escaparem. E causarem prejuízos. Fora de nosso alcance. Onde eu estou indo mesmo. Então eu não sei o que é isso. Mas eu quero. E se diz que é coisa do Belacor. Vou deixar com ele. E cadê a árvore? Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. C recrutar. Que tristeza. E não sei. Que tristeza. Que tristeza. Vai dar rolê lá em Mordhine. Pra gente pegar uns príncipes e demônios pra gente. Boa tarde, família. Espero que esse aliconte também, né? Agora é o caos. Sim, meus poderes ruins. Não o caos. Protetor do reino. Boa tarde, agora. Sim, sim! Espera ali mais o demonete Rancor deu sangrento Esse é bom também Mas tem uma coisa que eu não espero é que vai diminuir o preço de eletrônico no Brasil Não, enquanto existe aquele negócio imbecil de ter que pagar uma taxa para... Como é que explica? A taxa para defender a indústria local que não existe Porque essa taxa vai incentivar a indústria a se desenvolver para um dia sim poder competir com o que você está comprando Alguma coisa assim O xadrez 8D para você pagar mais impostos Ho 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 Nossa, tá doido Tô feliz com a minha 970 que é tela pifada Ainda não ouve usar lógica no Brasil, infeliz Se você tentar usar lógica, aí só piora O que eu acho mais entancável é que a indústria está passando a gente em tudo A indústria, a indústria Estou falando dos BRICS né A rússia eu não esperava que a gente fosse ficar melhor que ela, obviamente A China também não, óbvio A porra é a Índia, velho Escravos da escuridão Talvez a ameaça de uma coleira e corrente seja capaz de lembrar esses seres inferiores qual o lugar deles Custo para solicitar exército menos 25% Custo do alvo de coordenação de guerra menos 25% E aí fica a seguinte construção Salão dos Guerreiros A gente tá longe, hein Corre notícias sobre o filho de um nobre, outra hora grande cavaleiro do Império Que invadia pelos desertos do caos em busca de um propósito maior Mais notório ainda Ele carrega a insignia de uma seita de Zintiana, a Irmandade da Águia Dourada Devido a lealdade, ele foi um dos Templários de Sigmar Os inquisidores do Império, mas assim que o alcançaram Ele provou o seu maior espadachim da ordem e dos cavaleiros dele Com o tempo, o futuro campeão pode vir até nós Enquanto isso, porém, temos de garantir que mais guerreiros compartilhem da jornada para ajudá-lo a abraçar o caos Tá bom, né? Venture em frente O mestre escuro anda Obviamente Obviamente Nós morremos nos esforços O mestre escuro O mestre O mestre O mestre escuro 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 É barato e dá para ter um milho no exército Eles serão dominados Vamos pegar eles que vão aumentar as almas obtidas em batalha. Apesar de 300, mudança de planos. Claro. Excelente. Deixa rolando. Bloquear exército, espalhar a discórdia, tornoar o inimigo e enviá-lo para trilhar no caminho errado ao confundir seus sentidos. É então, Israel é muito mais avançado que o Brasil também. Sem sombra de dúvidas. Spoilers vêm. Spoilers vêm. Se bem que esse aqui vai estourar o limite. Dá para pegar mais um cachorro só. Pega mais um arqueiro. Se bem que não, é o cachorro. E com esse exército a gente vai acabar fazendo uma baguncinha. Eu estou longe, já está aqui. Está vazio ali. Você tem a minha favor. O primeiro príncipe daemão. Café no reator nuclear. A culinária é absurda. Acho que é por isso que eles desenvolveram tanto. Só pode ser isso. Mas se for para falar de pequenas vitórias, foi aprovado o negócio essa semana aí de aumentar a pena para roubo e furto. Que a pessoa ultimamente roubava e saia no mesmo dia, né? Então, né? Mas só isso aí já é um pequeno passo na direção certa. A cada mil passos para trás a gente dá um para frente. É ridículo, o cara acha tudo que é uma conversa de bar para ele, né? Não, é só ligar lá e falar para os caras soltar, velho. Exatamente, os guarda-chuvas das ruas aí. Os lendários. Mantenha o controle de três províncias. Só se pode conseguir o verdadeiro poder por meio da conquista. Coloque tropas maiores contra seus inimigos e captura os povoados deles. As instalações adicionais e a renda auferida sobre sua bandeira lhe darão poderes ainda maiores para guerrear. Isso aí. Vou atacar aqui a última cidade do Axiótio. Será que eu vou ter que lutar por razões óbvias? Mas vai ser tranquilinha. Só os calangos perseguidores aqui que são embaçados. bem. Beleza. Vamos pelo cantinho, cantinho de alegria de novo aqui. Só que eu ia parar de tossir, essa tosse falsa. Só de pegar a arma, mas eu não consigo É que pariu, é um chato Não tem problema se jogar lá agora não, espera um pouquinho Pelaia! I fly Chaos Maraulis! Harbinger! Through Shadow Come then Prove, get them But the great book of Grudges Ih rapaz Remains full Como pula? Como pula? Perde espaço, sei lá Qual o tese da pergunta? Obrigado pelo sub aí, olha pelo apoio hambúrguer I am eternal I am eternal I am eternal Now is our time Shadow's toil Move, at once Tori validar todo mundo à luz Porque essa é a ultimidade da frente esquerda Tem tempo pra repor Então ta permitido loucuras Agora há nosso tempo! Soviético Jashkamp Precisa essas souls! Exaltado héroe! Deixe seu caminho! É difícil um Zodoro de 40k, viu hambúrguer, dado o tamanho do universo do 40k Mas é bem problema que saia Você vai! Você vai! Você vai! Ataca o Marder! Você vai correr! Você vai correr! Você vai correr! Oh! Ah! Não faz isso não, canhão. Aí você me machuca. Deixar o Cão Black. A luz do Cão Black. A luz do Cão Black. A luz do Cão Black. Não! A luz do Cão Black. Vou pegar esses comédios aqui agora. Vou pegar esses comédios aqui. 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 Vou pegar esses comédios. 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 Vou pegar esses comédios aqui. Claro! Agora acabou-se! Beleza por mim! Carruagem do Caos As temíveis carruagens das hostes da destruição são muito maiores do que máquinas de guerra. Gatam-se de um símbolo de poder e status. Amuleto de Obsidiana Dizem que esse amuleto preto como piche contém um gênio confinado que desviará magias inimigas. Essência vetiços mais 20% Matados de Parro Águas Destruídos Ele que é a seguinte construção, Templo de Xamãs Os esquemas azuis podem ter escapado das suas garras por pouco, mas uma demonstração de força é a única maneira de convencê-los a se juntarem a você. Eles receberão a tarefa impossível de registrar todos os fragmentos mágicos que encontrarem, pois as possibilidades se multiplicaram nas mãos mortais. Talvez os Xamãs do Caos possam oferecer ajuda aos magos errantes e providenciar um espaço no reino mortal capaz de armazenar todos os fetios excedentes. Ok Vamos colocar isso daqui Sangue e Magia Os 4 destruidores doaram demônios para o Primeiro Príncipe, por enquanto Barreira mais 20% para demônios de Tzint, mais 12 de defesa corpo a corpo para demônios de Nurgle Mais 16% de força da arma para demônios de Slanesh E bônus de vestida mais 18% para demônios de... Bom, para demônios de Khorne ali em cima Mais 18% de bônus de vestida para demônios de Slanesh Para o exército do Belacor Aqui vamos colocar ataque corpo a corpo Tá, o mais difícil a gente liberou, só falta isso daqui Que eu preciso de dois Cavaleiros do Caos do Exército O primeiro desesperado O primeiro Príncipe Demônio Crescimento por região mais 10 após vencer uma batalha Isso é bom, hein Secretários tentam manter vastos estoques de mineral muito valiosos Vamos fazer isso daí Senhor dos Esqueros Senhor dos Esqueros Agora... Essa galera aqui provavelmente vai querer atacar a gente Mas eu preciso pegar... O resto do Deserto do Caos Ok Eldritch vence, sim As vezes eu escuto o Belacor falando Bacon Aí eu só sou o estômago com fome, mano Nunca parar! Bacon Não 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 Os Esqueros Os Esqueros S Zumazão Os Orstanda Aqui vamos colocar, reduzir o alcance inimigo e passemos, é um aumento tranquilo, a ordem Ninguém sabe o que a gente está fazendo, estamos montando um império ali na moita, sem ninguém ver, porque é nórdica todo mundo ataca, quando você monta um exército ali todo mundo vai para cima, aqui em baixo quase ninguém vem, é como sempre a ordem deve estar morrendo, nem na qualitânia, no jogo básico mesmo, na qualitânia só piora um pouquinho mais Então, vamos lá, vamos lá. Já pensou em jogar Barotrauma, cara, um dia eu acordei e pensei, puta, devia jogar Barotrauma, né, velho? Aí eu parei de pensar. Mentira, nunca pensei porque eu nem sei que jogo é esse, mano. Ah, esquece esse mod da segunda guerra aí, mano. Tá doido. Tá doido. É, agora a gente vai ter que fazer uma viagem, hein. Agora temos que fazer uma viagem. Primeiramente, deixa eu ver se consigo marcar outro cara aqui. Esse marca também? Excelente. Excelente mesmo. Tenho duas marcações agora. Reconhecimento. Lançadores de feitiço podem sentir quando a magia está próxima ou sendo canalizada pelos ventos. Excelente. O que? Também poderia ser, né, mas eu não sei, gastar uma fenda aqui, mano. Volto em 15 turnos, né. É, mas acho que vai ser o esquema mesmo. Fui tapeado. Cadê minha fenda? Nossa, o bagulho nem abre aqui. Abriu aqui, ó. Aí é foda, né. Aí é foda, meu Patagon. Perfeitamente funcionando aí, ó. Não é um bug, é um feature. Agora é caos. Agora é caos. Agora é caos. Agora é caos. Vamos ver os estragos do Papai Lully. Ele fala em Norsk. ouão. lawyers. Essa é o mapa. Ah, inspira bilho de trágil de barrigo. Tá, não é uma coisa. Preciso começar juntar nosso negócio de endiviso, velho. Eles podem correr. War não cessar. Escolha! Eles podem correr. Guerra não cessar! Escolha! Estão bem? Não, ele era roubado também. Mas eu preferi o visual. O gato da gente está fazendo o visual. Vou fazer a minha pergunta. Eu vou fazer o visual. O visual. A minha pergunta é o visual. A minha pergunta é o visual. É, eu vou ver o visual. É, ele ganha com o estilo. No estilo, eu vou ver o visual. Vamos ver aqui. Vamos ver o visual. Vamos ver aqui. É, esse ego ele ganha com estilo. É, esse ego ele ganha com estilo. Agora dá pra gente alcançar ali, aí a gente sai aqui, economiza alguns turnos na brincadeira. É bom a gente atacar nós porque a gente arranja alguma coisa pro nosso passado fazer aqui em cima. Ele tá entediado já. Eu vou torcer pra que esse cara não morra em combate. Aquele cara ali não pode morrer em combate. Aleatório nada, esse rolê aqui é totalmente planejado. Se eu conseguisse ir pra Lústria também depois, pegar aquelas facções que tem lá de Tzint, de Khorne, acho que seria uma boa viu. Quanto mais vassalos juntar é melhor né, porque a invasão que a gente vai enfrentar é Nagashi. E não vai vir com pouca gente. Ixi, Dota 2 tá falidaço. Infelizmente. É horrível da parada. Onde que tá velho? Meu Deus. Tá lá no Instagram do Dota 2. Mas é porque a Valve é boa né, velho. Não demora muito pra lançar as coisas do herói novo. Muito enrolado, velho. E se ela fez o ritual de Halloween? Cara, a pior que eu nem visto que é muito de Jack. Ontem a gente assistiu o Efeito Borboleta, na verdade. Que ela não tinha coisa assistida ainda. Falei, vamos assistir o filme que você não assistiu ainda, vai. Aí eu botei o Efeito Borboleta pra ela ver. Retarda... Mano, que inferno. Tô muito puto com essa tosse, velho. Caralho, que ótimo que eu tô, mano. Na moral, velho. Tô muito puto com essa porra. Eu não consigo falar. Extermínio dos fracos. Retardatários não serão tolerados. Se não mantiver o ritmo, irá se tornar o alimento dos cães de guerra. Almas obtidas em batalha mais 20%. Culto do caos descoberto. Lully, canta pobre. O inimigo descobriu o expurgão de nossos cultos. Nós nos recuperaremos. Mas o concílio perdeu alguns influenciadores em potencial que serviriam a nossa causa durante os próximos anos. Caralho, velho. Esse evento é muito atual com o que tá acontecendo com essa pessoa. Olha só. Um influenciador em potencial que servia o caos. Caralho, velho. Caralho, velho. O que que mais... Nossa. Transcendeu esse evento aqui, viu? Olha. Só faltou falar que envolveu o site de apostas juntos aí. Eu. Master. Domino, velho. Se aparecer no site de apostas, eu falo... Ixi, já sei quem é. Hum... Ooooooooh. Ooooooh. Eles me curaram. E por isso eles pagarem. E por isso eles pagarem. E por isso eles pagarem. É, vamos ver se consigo subjugar o Kairos, né? Seria bom. Vamos pegar esse daqui. Esse aqui dá pra dar upgrade. Ah, eles podem ver a caos do caos também depois. Interessante. Que eu preciso de dois cavaleiros do caos, né? Então... O dia que eu apareci no Titan News eu fecho o canal, mano. Que aí eu não preciso fazer mais nada na minha vida. Aparecer num canal extremamente chato. Eita porra, velho. Esse estouro de áudio foi meu fone? Que foi o jogo? Deu um estouro de áudio aí, mano. Não sei o que foi. Meu fone tá normal. E oi. Agora. Você tem minha fé. Vamos falar sobre isso. Destrução para todos. Entendi nada então. Vamos ver se a gente vai ganhar uma mutação aqui da presença dominante. Eu errei muito, Jess. Olha aí. Vocês tem três portas do macaco pra escolher. Uma delas tem um poder. A quarta não vale porque a quarta você recusa. Três portas do macaco pra escolher. Vamos ver se vocês estão com sorte. Qual delas tem um poder? A dois de cima pra baixo ou da esquerda pra direita? Então vamos na escolha do Ifrit primeiro. Serão outros pra vocês escolherem. Esquerda pra direita? Então é esse aqui. O cara é bom mesmo, hein? Ganhamos um braço extra. Já que você é tão bom em manusear as armas que você já tem. Seu corpo atraiu membros extra. Um membro extra é mais do que um contratempo, do que uma benção. Mas ele sempre dá um jeito de ficar no caminho. Ataque e defesa corpo a corpo menos 6 e força da arma mais 50%. Que isso, Lully? Lully ficou ignorante agora, velho. Veja bem, companheiro. Eu perdi um dedo. Mas eu ganhei um braço. Maker. Esquerda por aqui. Os deuses me dirigiram. Vá agora. Santuário de Urson. O símbolo antigo e duradouro da coragem do povo que se levita. Após o desaparecimento de Urson, a influência do culto ao urso diminuiu. Enquanto a grande ortodoxia nem afirma mais controle sobre esse local sagrado. Uhum, uhum. Cara, 5 mil pra construir o bagulho, velho. O primeiro. O Token 4. Só pra garantir que eu vou alcançar você nesse turno. Segue com o vento de Urson. Acredito! Por que não? Tô com medo que ele vá fazer com esse terceiro braço aí. É cara, o primeiro braço ele te cumprimenta, o segundo braço ele levanta sua blusa e o terceiro braço rouba sua carteira. Então, eu vou fazer com isso. Então, eu também vou fazer com isso. E aí eu vou fazer com isso. Se tivesse 4 braços e jogar para S2 seria foda, mas aí você precisaria de um clone seu na verdade né, se você jogar contra você mesmo, é igual você jogar xadrez contra você mesmo, você sempre vai saber o que você vai fazer, aí não tem como né. Agora um clone tem vantagens, é, se você for bipolar ou tiver transtorno de identidade, aí já muda coisa né. Tchau. 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 Talvez seja uma consequência das maquinações do Transformador, ou dos movimentos de outro participante do grande jogo. Vou pegar esse aqui, ostentar poder. Vamos organizar o torneio, pois quero enfrentar os desafiantes. Vamos atacar esse corda aqui. Ele tá brigando com a facção de Khornein. O tempo deveria romper eles. Sim, meus poderes ruins. Esse é o poder. Força para o Khornein. Faça eles. Esse mapa aqui, o cantinho da Glória é esse daqui. O problema é a quantidade de toa. É só a gente ficar bem escondidinho aqui. Que não vai dar nada. Também vai dar nada. Aplausos! Deita! Aplausos! A CIDADE NO BRASIL 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 Eles vão tentar pegar o canhão com isso aqui? Mano todas as fúrias, desganiçador junto Boa! Vou levantar com esse cara aqui Esse daqui eu não sei onde eles estão indo A CIDADE NO BRASIL 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 Outubro foi foda Muita correria Quais que foram as possibilidades que ele pensou? Vai que dá uma ideia pra mim Deste Não vou sair Vá que eles Eu voo Renfri Vá que os cabos Vá que os cabos Vá que os cabos Vá que a luz Vá que os cabos Vá que o cabos Vá que os cabos Vá que os cabos Essa cavagem também é estilosa Vamos pegar aqueles horrores rosas ali Opa, 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 intenções malignas detectadas Eu tô na maldade bicho O dragão vermelho roubou de gana, cacete Realmente, ele viajou um pouquinho só, hein? Agora sim, se eu tivesse uma miniatura disso, eu acho que eu tivesse usado ali. Vou pegar o Mecha-Dragão do Yu-Gi-Oh! Meu amigo, tem muito horror rosa aqui. E todos eles querem o Belacor. Agora que é tanto projeto mágico, que ele está muito grande de todos. Eu vejo... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí